Olha essa curva tem marcar de pneu, fogo no assalto e eu tô na rua Tá geral rendido, levanta a mão pro alto que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse bicho é de bandido Eu vim pra Guarulhos pra rimar, por isso que eu vou fazer seu fim De mim você não vai ganhar, não tem nada pessoal pra falar de mim Nas ideias de quebrada você é Zé Polvinho, você é otário Porque quando não fala da vida dos outros ele inveja as palavras ao contrário Você não tem papo reto, não tem ideia de sujeito homem Sem maldade você não aguenta na voz do cara a cara No palco e também no microfone, muito menos no octógono no mana mano Em qualquer lugar, em campo neutro na sua casa Se cê errar eu vou te buscar, cê entendeu? Então pode pá, porque eu sou do meu time Hoje eu vou te matar e deixa a cena do crime E eu sou do meu time, que também mano tá do lado Ok, você veio tentar fazer esse bagulho Só que infelizmente você não foi aliado Sei que as vezes eu invirto, divirto Faço isso mano, não tenho uma colher Só que eu vou inverter Sem sujeito homem, substantivo mulher Ou predicado Faço isso no improvisado Sai prejudicado Camarada Veio tentar virar Tá fazendo caras e boca Só que cê não arruma nada O beat vira junto com O cânio do MC que tá na frente Aaaaaiiii Cânio E rimando Que você se lasque Que o Vasco e o pessoal Que eu ataquei Sem maldade Camarada Esse aú procedeu Conhece seu estilo de jogo Fala que eu falo mal da vida dos outros Para você poder fazer Aaaaaii Cala ai Bom putado que vai ligar, diferentemente, barulho bom pra quem gostou das imagens, Brenos! Ae, Brenos 1 a 0 e tudo que vai! Volta! Tá se explicando demais pra quem não vem, né? Não, pega a visão! E aí, Caldeirão, vamos mandar boas vibrações, certo, mano? Independente de qualquer fita, nós é um hip hop! Veja, viu? Que fio ao que cola! Quem acha que essa porra não é esporte, e sim é cultura? Faz barulho aí nessa porra! Esporte é o caralho! Cadê o Egon? Deixa o Egon aqui, ó! Vai, vai lá, Egon! Cadê o Egon? Pra ver sem corte! Vem geral, vem! Vem geral já! É! Sexta o som do Egon! Cadê? Vem! Vai, vai! 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 Essa porra é sem corte! Isso é batalha da noite! O que vocês querem ver? Sorte! É batalha da noite! É batalha da noite! É batalha da noite! Pra vocês, que trouxeram o Basque, que tirou o 9 e perdeu de 5 a 3 Que parada que é essa, sem maldade sua que me estressa E puxaram até o grito todo desencaixado, pensando que tava a beça Então arremessa a peça, porque eu mexo as peças Vou fazendo essa parada, é boa, não lamento Hip Hop é meu sustento, contraditório, batalha da norte, veio apanhar no centro 5 mais 3 é 8, 5 mais 3 não é 9 Então já começa errado, mano, sem maldade então não inove Na verdade sua rima nunca inova, você é otário, sem maldade Agora você ramelou, não falou porra nenhuma lá no primeiro round Mano, você só ganhou porque você fez o flow, eu não entendi Mas tá suave, você desviou o assunto falando de homem, mulher, de predicado Mas o assunto é português, hoje na minha frente você é o sujeito prejudicado Você é fraco, não tem outra, falou do meu jogo Mano, sem maldade, hoje a graça acaba porque o palhaço pega fogo Nem é o circo que eu vou fazer pegar, porque o circo é o espetáculo E sem maldade, mano, dentro desse circo eu não sou vidente, mas eu sei que você vai perder e nem sou oráculo Terceiro! 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 O bate que começa, certo? Duas imãs quatro vezes de cada Solta o beat, Lamiô! E aí, os caras é a mesma fita que nós, cachorro vira lata mesmo, vamos puxar aquele grito lá, certo? A gente vai levantar a mão quem passou de sodorante, o que vocês querem ver? A gente vai levantar a mão quem passou de sodorante, o que vocês querem ver? Esse cara não falou nada com nada e acha que botou fogo E falou que sabe como é meu jogo Você falou isso, seu merda O dono do jogo sou eu, aprende a jogar, eu mudo a regra Mudou a regra, da hora tudo O que é pior, o que rima nada com nada O que rima nada com tudo Tentou, ataca meu estilo de rima, mal vitimismo A minha técnica de rima não depende do meu sentimento alívio Eu sou revolucionário favelado, fazer o tudo vira nada, eu já tô acostumado Sem rima nada com nada, eu rimo nada com tudo, eu tô sendo modificado Mas é, eu não era o cara ao contrário, mais absoluto Você faz o tudo vira nada, eu pego o meu nada e transformo em tudo Foi o que você falou, estilo de rima debochado não é seu, só caô Só caô mesmo, porque eu acabei de falar que eu faço nada, vira tudo Você falou exatamente o que eu falei, só que conteúdo Esse é o tipo de MC ruim da geração de boçal Fala exatamente o que eu falei, com mais ênfase no final Com mais ênfase no final, no final, é o dialeto Reclamou da rima ao contrário, não é que deu certo Então bebe água, sem maldade, é nessa garrafa que cê vai afogar tos mágoa Não é que deu certo, não é que deu certo, cês entenderam? A rima ao contrário, deu certo ao contrário, ou seja, cê perdeu Seus papos cê é ruim, cê é maldade, seus papos não é da hora Aqui nunca mais fluir Existe de uma mente inteligente, eu vou explicar Então eu vou achar que eu perder, aí sim eu vou ganhar Essa é a verdade Vamos dar uma tensão, mano, que o bagulho tá chegando ao final, cada vez mais importante O bagulho tem que dar uma tensão monstro Aê, por ordem de rima, cê é louco, terceiro round, volta o consciente monstro, que os moleque é brabo Aê, muito barulho pra quem gostou das rimas do Basque Aê, vou contar a mão certo pra ninguém com dúvida pra casa, porque o bagulho é importante, não é brincadeira Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Basque Vou contar, certo família? Ó, começar daqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze Treze, quatorze Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove Vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três Vinte e quatro Isso mesmo, você, vinte e quatro mãos, lembra aí que eu esqueço Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Breno É isso mesmo família, foi visual, certo? Parabéns aí pro Basque, pro Breno, sua minha...